Do dia 23 de agosto a 7 de setembro, a Praça Saldanha Marinho se tornou o ponto de encontro de leitores de toda a região central do estado. Eu gosto de toda a saga do Headstopper, é um dos livros que eu mais gosto de ler. E tu comprou algum livro aqui na Feira do Livro? Ainda não, mas eu estou à procura de um livro exato. E qual gênero literário que mais te chama a atenção? Bem, eu tenho três. Aventura, suspense, horror, ou dá para entrar também de terror, mas o meu favorito é terror. Neste ano foram mais de 30 bancas e 270 lançamentos de livros, além de papo com autores, sessões de autógrafos e oficinas infantis. A nossa experiência está sendo muito boa. A feira sempre é muito boa, sempre concentra um público muito legal. E para nós, principalmente, como a gente está abrindo agora a nossa livraria aqui na cidade, está sendo um ponto muito bom justamente até para a nossa divulgação, para o pessoal nos conhecer, saber que a gente está aberto, onde a gente fica. E daí a experiência está sendo maravilhosa. A editora da UFSM teve 90% do seu acervo perdido pelas chuvas do mês de maio. Alguns dos livros estão sendo comercializados com o selo Salve o Livro e um valor mais acessível. E nessa ocasião nós, infelizmente, tivemos o estoque da editora, que ficava no subsolo da reitoria da UFSM, alagado. E com isso nós perdemos 90% dos nossos livros. Mais de 40 e poucos anos de história da editora foram danificados de uma forma definitiva. E aí a pergunta que nós nos fizemos foi como sobreviver depois disso. Para responder essa pergunta, nós criamos a campanha Salve o Livro, Foi uma campanha que foi ao ar entre junho e julho de 2024, para sensibilizar a nossa comunidade, para que eles pudessem adquirir títulos eletrônicos, os livros que sobreviveram à enchente e também títulos da nossa livraria. Ao longo desta tarde foram lançados cerca de 16 livros da editora da UFSM nas mais diversas áreas do conhecimento, como saúde, tecnologia e ciências rurais. Entre elas está a vida e a obra do poeta Felipe de Oliveira. Nós estamos trabalhando nesse livro há cinco anos. Começou, primeiramente, com uma ideia de estudar, analisar as cartas do Felipe, principalmente na relação do envolvimento dele com a Revolução de 30. Era um tema bem específico. Mas foi justamente estudando essas cartas que a gente começou a perceber a dimensão social e poética do Felipe e como ele foi importante na sociedade fluminense das décadas de 10 e 20 do século passado. Então surge essa necessidade de criar uma biografia para falar sobre a vida do Felipe, mostrar as mil faces que ele tinha, faces de empresário, escritor, farmacêutico, esportista, e como ele contribuiu não só para a consolidação do Brasil moderno, mas como o modernismo brasileiro de forma geral. Só na primeira semana, a feira comercializou mais de 10 mil livros. A expectativa é ultrapassar a última edição, que vendeu 28 mil livros.